Olha gente, dois empresários foram presos por receptação qualificada. A polícia encontrou produtos roubados sendo vendidos em uma rede de farmácias aqui do DF. Mônica Vieira conta essa história melhor pra gente. Mônica tá aqui ao vivo. Mônica, deixa eu ver se eu entendi. O pessoal foi numa farmácia aqui no Sudoeste, roubou um monte de produto, é isso, e esses produtos estavam sendo vendidos em outras farmácias. Tem aí suas informações, conta pra gente. Entendeu certinho, viu Glaucio? Porque no Presta o povo tá fazendo assim uma criatividade tamanha, né? Essa farmácia, ela foi roubada no início deste mês aqui no Plano Piloto, no setor Sudoeste. Nas imagens nós podemos ver aí quando um homem chega, ele até disfarça, coloca um jaleco branco, em seguida um outro de camiseta chega, e em terceiro nós podemos ver um carro no estacionamento que provavelmente estava dando cobertura pra esses dois bandidos que entraram nesta farmácia. Lá eles fizeram um limpo ali, levaram muitos itens de cosméticos. E esses itens, Glaucio, estavam sendo revendidos em três farmácias da cidade do Guará, Samambaia e Taguatinga. Então, um prejuízo aí de 60 mil reais pro dono dessa farmácia aí daqui do Plano Piloto do Sudoeste. Desde então a polícia tenta localizar esses envolvidos. E depois de monitorar e fazer esse serviço de inteligência, chegou à conclusão que o que foi roubado estava sendo vendido nessas outras farmácias. 350 produtos roubados foram encontrados e os donos dessas farmácias encaminhados à delegacia. Os suspeitos foram presos e autuados em flagrante e devem cumprir pena de 3 a 8 anos de prisão. Os produtos apreendidos foram devolvidos para a vítima, viu Glaucio? Eu volto com você aí no estúdio. Ok, obrigada, viu Mônica, pelas informações. Vamos ouvir a sonora do delegado sobre esse caso aí? Cara de pau padaná. Bota aí. A terceira delegacia de polícia do Cruzeiro, em continuidade às investigações relativas a um roubo, à drogaria ocorrida aqui no Sudoeste, prendeu dois empresários, donos de uma rede de farmácias aqui no Distrito Federal, pelo crime de receptação qualificada. Na farmácia do suspeito foram localizados produtos roubados que tinham um valor estimado em 60 mil reais. E aí Obrigado.